Por acaso, você já ouviu falar de música nova? Quem nunca gostou de fazer sons ou apenas escutar? Com o desenvolvimento da música nos meios eletrônicos, como as instalações visuais e sonoras, é possível ter a sensação de estar dentro de um instrumento musical. E aqui, basta só a intuição para controlar a obra. Um jeito de repensar as funções de compositor, intérprete e público. Essa é uma das propostas do movimento da música nova, que surgiu no Brasil a partir da segunda metade do século XX. Música nova é um termo um pouco amplo, que engloba desde a música experimental, mas também tem, como o nome já diz, tem um vínculo, tem raízes com a atualidade. Como que o artista vê música hoje, não necessariamente negando o passado, a música do passado, mas dialogando com a música do passado. Propor o diálogo entre importantes vertentes da música contemporânea, da composição eletroacústica e experimental às artes sonoras. A música nova anda de mãos dadas com a sociedade. A música nova, para mim, diz respeito ao tudo fazer musical, a todas as atividades que estão relacionadas ao hoje na música. É a música viva, né? É a música que colhe da sociedade e devolve a ela. Essa é uma das propostas da quarta edição do Sim, que é trabalhar a música experimental e a arte sonora, que são formas de expressividade na música, que buscam esse diálogo com outras áreas, é bem interdisciplinar. E, ao mesmo tempo, estamos fazendo uma curadoria voltada para a música eletroacústica. O simpósio já está na sua quarta edição e é uma forma de celebrar os 70 anos de música concreta, uma forma de compor que revolucionou a história da música, concertos, workshops, comunicações orais e mesas redondas foram pensados para despertar o interesse do público e para o intercâmbio entre compositores e instrumentistas. Nessa quarta edição do simpósio, nós estamos fazendo um namoro com as artes visuais, né? Então, a música está pensando como pensa, talvez, o artista que expõe no museu. O farmacêutico Tiago Borba reservou parte do seu tempo para a instalação sonora chamada Permuta Sons. Aqui, a interação permite modificar o áudio de diferentes ambientes visuais, mudando a percepção que o ouvinte tem do mesmo espaço físico. Eu acho que isso representa um novo passo nesse sentido, assim, onde agora, tipo, o desafio é, tipo, é... não mais, tipo, imitar a realidade só no sentido visual, assim, mas é uma mescla, assim, de várias formas de arte da música com as artes visuais. Desde 2016, os laços do simpósio se estreitaram com a pesquisa. A proximidade com o Programa de Pós-Graduação em Música da UFPR une a performance à produção científica e a composição à reflexão acadêmica. Tem muitos alunos de pós-graduação envolvidos, né? Alunos com estreia de obras, alunos participando ativamente de workshops selecionados por edital, tudo. Então, nós temos essa integração, a nossa área tem essa integração com a... tanto com a parte cultural puramente dita, artística e cultural, quanto com a parte acadêmica. E dann! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?